Você vivia o teu melhor momento no Palmeiras nessa temporada, artilheiro do Campeonato Paulista, e aí vai começar o brasileiro, você começa como titular e de repente você para de ter essa sequência e essa evolução que o torcedor estava muito satisfeito. É só essa questão que você falou com o Roger e com o Dodô, técnica da competição interna, ou teve alguma coisa a mais, teve alguma lesão, alguma chateação durante esse período? Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí para a TV Alviverde. Ontem o Flaco foi lá no programa da Sport TV, no Boleiragem, e falou por que ele saiu do time. Muitos torcedores se perguntam, por que o Flaco teve essa sequência interrompida, porque ele vinha bem. E ele explicou isso, também falou sobre a proposta do River que ele teve. Vamos ver o que ele falou aí no programa da Sport TV, no Boleiragem. Solta para a gente o batata. O River é o gigante do seu país. Imagino que todo argentino tenha vontade de jogar ou no River ou no Boca. Como aqui no Brasil, jogar no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, no Inter, no Grêmio, que são times gigantes. Você vê no Lanús, que por mais que tenha uma tradição, seja um time importante, da Argentina, não tem a mesma tradição de Boca e River. E aqui, você com um pouquinho de oportunidade, deu vontade de, pô, uma oportunidade boa de vestir a camisa de um gigante argentino? Eu estou aqui no Palmeiras, não estou tendo tanta oportunidade, mas aí é um clube que eu também acredito que posso jogar. Mas bateu lá no fundo, pô, será? Ia ser legal se fosse? Ah, quando chegou a proposta, passam muitas coisas pela cabeça de um. Você é de que cidade? De Corrientes. Corrientes. Que é perto de Buenos Aires? Não, não. 200 quilômetros. É? É bem longe. E pode falar o time que tu torce na Argentina? Ah, não torço por nenhum. Melhor, evita, Flaco, evita. Então tá bom, então segue aí a tua resposta. Não, e é isso, que quando chega uma proposta assim, né, pensa muito, mas desde o começo meu objetivo foi ficar aqui em Palmeiras, eu tenho muita fome de triunfar aqui no Palmeiras e sei que vai ser assim, mais tarde ou mais cedo vai ser assim. Então, quando eu falei com o Abel e ficaram as coisas mais claras pra mim, nem tive... nem tive que pensar nisso e fiquei decidido, né? Ficou e tá feliz. É, muito feliz. Já vai fazer dois anos que eu tô aqui e o grupo acolheu muito bem, desde o primeiro momento. e como eu falei, e como eu falo você também, a semana do treino é muito importante, muito que o que o treinador vê, né? Talvez numa semana você tá acontecendo alguma coisa, não tá com a cabeça bem, né, e termina saindo do time por questões de extra-futbolísticas, acontece muito, mas é isso, a gente, todo mundo no Palmeiras, como eu falo, de não estar preparado pra jogar e quem vestia a camisa sei que vai fazer da melhor maneira. é um time muito, muito grande que o torcedor cobra, os companheiros, todo mundo cobra do erro, né? Então, a gente tá preparado pra isso e é isso, tá preparado. Vou pegar uma carona nessa tua resposta pro Dodô, o Abel é um cara muito justo, né? O Abel tem o controle total sobre o clube, sobre o elenco de jogadores, ele dá oportunidade quando o cara realmente tá merecendo e uma sequência. Você vivia o teu melhor momento no Palmeiras nessa temporada, artilheiro do Campeonato Paulista, e aí vai começar o brasileiro, você começa como titular e de repente você para de ter essa sequência e essa evolução que o torcedor tava muito satisfeito. É só essa questão que você falou com o Roger e com o Dodô, técnica da competição interna, ou teve alguma coisa a mais, teve alguma lesão, alguma chateação durante esse período? Não, não, eu teve uma pequena lesão que foi uma fissura numa vértebra num jogo contra a Índia. Aonde? No pescoço. No pescoço. Sim, e como é tão difícil essa competência, eu continuei jogando dois ou três jogos com a lesão. Mas você avisou da lesão? Não, eu tinha dor, mas não sentia pra sair, eu queria jogar, na verdade que eu queria jogar, quando custa tanto pegar essa sequência, essa titularidade, não quer sair por nada, nem morto, né? Então, foi isso. Depois, eles terminaram vendo que eu tinha essa lesão. E aí, teve que parar. E aí, fiquei três, quatro jogos fora. E agora, de novo, estamos voltando para o mesmo nível. Parece que teve uma conversa entre você e o Abel, o Abel falando que ia te utilizar mais. E, há algum tempo, você tem sido pouco utilizado. O torcedor quer ver mais o flaco em campo, né? Até pelos gols que você entrega. A questão dele de minutos e gol é muito grande, né? A porcentagem em relação aos minutos que ele joga é muito grande. Cadê você? Por que você não entra mais tempo? Por que você não tem tantas oportunidades no time titular? O torcedor palmeirense quer saber. É, eu acho que faz parte, né? Faz parte de formar um grupo tão grande, de grandes jogadores, como tem palmeiras. E, todo mundo está preparado para jogar, né? Todo mundo sempre fica preparado para jogar. E, tem uma competitividade que é muito grande. Então, acho que isso é bom para o Abel, ter todo mundo ligado e preparado para jogar. E, depois, faz parte, são decisões de treinador. Mas, te incomoda? Não, 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 não. Não! Tem que incomodar, Doutor! Eu quero jogar sim! É, eu quero jogar. Não, tem que incomodar não ficar incomodado com o treinador. Pelo contrário, eu estou incomodado, eu quero trabalhar mais. Exatamente. É o que a gente faz. A gente sempre trata de demonstrar, como você falou, esse... Que quer jogar, né? Que quer jogar. Que está pronto para jogar. Exatamente, nos treinamentos, fazendo grandes treinamentos, fazendo grandes jogos. E, é o que a gente faz. Depois, já é decisão de treinador, né?